Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Nesta manhã eu quero trazer uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra em Salmo 29, 11, que diz desta maneira, O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amados irmãos, nós estamos vivendo um momento na humanidade. Posso dizer que não só no Brasil, mas todos os países da Terra estamos vivendo um momento de angústia, de sofrimento, de aflição. Mas a Palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Nós devemos ter ânimo porque sabemos que o Senhor é conosco. Com certeza devemos tomar as medidas necessárias. Temos vigilância, mas o Senhor é conosco para nos livrar, para nos dar vitória. Então ele diz, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então nós devemos tomar esta palavra para nós, porque Ele nos dará força. Ele é o nosso Deus, Ele peleja pelas nossas vidas, pela nossa família, por todos. Então nós devemos confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então se você confia no Senhor, creia que Ele está nos guardando. Ele está nos dando livramento. Creia tão somente que Ele é fiel para ser conosco até o último dia da nossa vida. Amém? Que você possa ficar com esta mensagem da palavra de Deus, tendo um ótimo dia, um ótimo final de semana. Você e toda a sua família confiando no Senhor, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.